Fala galera, aqui é o Atos e hoje qualquer coisa que eu desenhar vai aparecer no Minecraft Eu tenho esse pincel que eu posso usar em qualquer lugar, eu posso usar ele no chão, posso usar aqui nessa madeira, na pedra Primeira coisa que eu quero desenhar é um amigo pra me ajudar a fazer os desenhos, porque hoje eu tô com preguiça de desenhar tudo sozinho Então eu vou vir nessa casa e vou desenhar um youtuber Eu pensei em vários youtubers que eu posso desenhar, mas eu acho que eu vou escolher o Lopers Não sei se vocês conhecem o Lopers, tá aparecendo aí a imagem dele E antes de eu desenhar o Lopers aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo E também comenta aí embaixo quais são as próximas coisas que vocês querem que eu desenhe Vamos vir nessa pedra aqui e primeira coisa eu vou colocar 32x32 a resolução Vamos desenhar o Lopers, primeira coisa que eu vou desenhar do Lopers é a cabeça dele Pra fazer a cabeça dele eu tenho que primeiro chegar no tom da pele, que é mais ou menos assim Assim, perfeito E agora eu vou pegar o formato de um quadrado, não dá, não dá, então eu tenho que desenhar o quadrado assim mesmo Beleza, tá aí a cabeça dele, só pintar ela E os olhos dele vão aqui Um olho, dois olhos Eu vou fazê-los um pouco maiores com 3x3, assim E ali no meio é verde, perfeito Aí o corpo do Lopers é feito de lava, então vamos deixar laranja aqui, os braços dele Aqui o peito, vou pintar tudo isso de laranja E aqui do lado, outro braço Beleza, ele tem uma jaqueta azul, bem aqui Assim, e o cabelo dele é loiro Dessa cor, perfeito Tá aí o Lopers, vamos confirmar e ver se ele aparece Confirmei e... Cadê? Cadê o Lopers? Ah, tá ali, Lopers! E aí Lopers? Ah, oi Atos, tudo bem? Eu tô desenhando umas coisas e elas aparecem no Minecraft e eu preciso de ajuda Você quer me ajudar e você me desenhou? Isso, eu te desenhei e agora você apareceu aqui É, e o que você precisa? Pega um pincel... Ah, não, você já tem um pincel? É, eu vim com um pincel Muito bom, e agora pense em uma coisa, qualquer coisa Hum, deixa eu ver... Já sei, eu quero desenhar um monstro Um monstro? Qual monstro? É, um Minotauro, será que tem como? Tem, tenta, vem aqui numa parede ou no chão e tenta desenhar um Minotauro Tá, eu vou desenhar aqui um Minotauro Vai ser um Minotauro vermelho, igual aquele de vaca cogumelo, sabe? Sim! Eu vou começar aqui desenhando a parte da cabeça dele e também desenhando os olhos O Minotauro de cogumelo, ele tem algumas manchas também Eu estou desenhando aqui os olhos dele, que é preto Não sei se você lembra, Atos, mas a vaca cogumelo tem o olho preto Eu lembro e ela também tem uns cogumelos na cabeça Tem uns cogumelos na cabeça e eu vou fazer de tudo pra fazer igualzinho esse Minotauro Deixa eu apagar que eu acabei errando aqui E está começando a se formar Agora sim está parecendo uma vaca cogumelo, não está? É verdade, está igual uma vaca Só que para aparecer um Minotauro O Minotauro, ele tem chifres gigantes E é isso que eu vou tentar desenhar aqui Alguns chifres nesse Minotauro É muito maior que o de uma vaca normal É muito maior E aqui vai ser o chifre final do Minotauro E será que esse daqui está aparecendo, Atos? Está bem igual uma vaca cogumelo Não sei se vai ser um Minotauro Então eu já tive uma ideia Eu vou fazer aqui um pedaço do corpo dele E colocar uma cor para realmente parecer Metade vaca cogumelo, metade humano Assim o Minecraft vai entender que isso daqui é um Minotauro Fantástico E agora eu estou desenhando os braços do Minotauro E eu acho que a qualquer momento pode nascer um Minotauro aqui perto de nós, Atos Agora sim, agora está parecido com um Minotauro mesmo Agora sim eu terminei o meu Minotauro E eu ainda coloquei um machado de diamante na mão dele Está muito parecido Será que vai aparecer um Minotauro? Ai, olha ali atrás Nossa, morri Morri para ele Sai Não, ele é muito poderoso Eu renasci Eu preciso pegar meu pincel de volta Ih, cadê meu pincel? Cadê meu pincel? Eu acho que a gente tem que desenhar uma espada Uma espada super forte que também vai explodir as coisas Para a gente se proteger dele É, a gente não tem nem proteção Precisamos de uma espada Vai ser uma espada de TNT Ih, ele está vindo Ele está vindo Corre, corre, corre Vamos entrar numa casa para se proteger Então, nessa casa aqui Cadê a porta dela? Ah, está ali Aqui, achei Achei a entrada Funcionou Boa Chegamos Agora eu vou vir nessa parede E desenhar a espada de TNT Primeiro, eu vou tentar fazer uma textura aqui de madeira Um marrom Como assim? Você vai desenhar uma espada de TNT? Ela vai explodir de verdade? Ela vai explodir de verdade Aqui está o marrom O marrom eu vou usar para fazer o cabo da espada Ele vai ficar aqui embaixo Aí aqui em cima ela vai ser vermelha Igual uma TNT E eu vou até tentar escrever TNT no cabo dela Para o jogo saber que é uma espada de TNT Vou escrever bem aqui TNT Não saiu meu T De novo Espera aí Eu vou pintar de vermelho E colocar TNT Assim É, dá para ver que é um T E aqui embaixo É essa parte Esse detalhe da espada Eu vou fazer ele em branco Perfeito Ah, e como eu quero uma espada para mim e para o Loppers Eu vou colocar um 2 aqui embaixo Isso aí Duas espadas Confirmar E agora Já apareceu Nossa Olha só a espada de TNT Nossa, ele é gigante Será que ela explode de verdade? Eu estou com medo de usar ela Mas vamos testar Eu vou te dar um golpe Não explodiu Não Não Agora não explodiu Eu acho que agora a gente tem que tentar enfrentar o Minotauro Loppers Eu acho que agora a gente tem que tentar enfrentar o Minotauro Vamos vencer dele Ah, eu vou explodir ele agora Ninguém mandou ele nos derrotar Ele está preso aí nessa cerca Nossa Eu te explodi, Loppers Você explodiu eu É o Minotauro que é para matar Não, mas o Minotauro ainda está aqui Ele está meio travadão Olha aí Eu vou dar espadada normal nele Ai, ele me atacou Vencemos dele Olha aí Ele jogou uma super sopa E veio a cabeça do Minotauro Nossa Será que dá para usar? Olha ela aí Deixa eu ver em mim Olha para mim Loppers Eu virei o Minotauro Você virou o Minotauro? Vamos deixar aqui como um troféu da vila Eu acho que agora a gente tem que desenhar uma coisa maior Um dinossauro Um dinossauro? Será que essa espada vai ser o suficiente? Ah, vamos descobrir Vai ser um dinossauro grande Vai ser um tiranossauro É minha vez então de desenhar? É sim Vou desenhar então o T-Rex no 32x32 E ele vai ser... Que cor? Será que eu posso fazer ele meio laranja? Ele é mais puxado para um marrom Ele é meio acinzentado Tá, então eu vou tentar deixar ele meio marrom Meio cinza E dependendo ele pode vir em verde também Mas aí é o jogo que bugou Vou começar pela cabeça do T-Rex Criando até mesmo os dentes dele Tô vendo Ah, e esse aí é o corpo do T-Rex? Esse daqui é o corpo dele E pelo que eu sei Ele tem uma pequena... Os bracinhos dele são bem pequenos É verdade E os olhos dele Será que são vermelhos? Que nem os meus? Uh, o olho dá para deixar de vários jeitos Eu vou deixar ele bravo Então o T-Rex já vai nascer bravo Aqui eu vou colocar os dentes dele Nossa, que medo Assim Vários dentes E agora só está faltando os bracinhos dele Os bracinhos Eu vou tentar fazer uma outra cor Um pouquinho mais escuro Para destacar um pouco mais Talvez um marrom Então vai sair um bracinho daqui de trás E um daqui da frente também Perfeito Desse jeito agora Falta só uma coisa O que? Falta as garras do bracinho dele Ah, não Pronto Ih, ficou mais uma vez Ah, não Alguma coisa está acontecendo, Lopers Escutando barulho Olha o tamanho dele Eu vou pegar minha espada de TNT E já ficar com ela na mão Ele está vindo atrás de mim Ah, foi explodindo Não, eu te explodi sem querer Não Você pode comer a sopa do Minotauro Cadê ela? Ah, encontrei Ela vai te dar muitos poderes Mas eu não consigo comer Porque eu não estou com fome ainda Eu preciso correr mais Eu vou correr Enquanto o dinossauro me persegue Ele está muito rápido Ele está fugindo Ele tem medo Calma aí Eu vou chegar nas patas dele E tentar explodir Vem cá, dinossauro Eu sou um creeper Ai, explodiu Não, Lopers Eu te explodi Você me explodiu de novo Cadê ele? Ah, está lá Até chegar nele eu vou ficar com fome Aí vai dar para comer a sopa do Minotauro Vem cá, dinossauro Tiradossauro Ai, beleza Ele está vindo atrás de mim Eu só preciso ficar com fome Para comer a sopa do Minotauro Ele me engoliu Não Eu vou te salvar Ah, não estou ficando com fome Ai, fui engolido também Não consegui te salvar Quando a gente explode Ele sai correndo de medo Nossa, então vamos explodir ele mais vezes Até ele ir bem longe da vila Lopers Eu acho que o dinossauro já foi longe demais Eu acho que ele não vai voltar a atacar a nossa vila Ele ficou com medo da explosão de TNT Tem uma coisa que a gente pode fazer agora A gente estava com muita dificuldade para andar pelo mapa Então eu acho que a gente tem que fazer um veículo Veículo? Tem como a gente criar? Já sei É só criar um carrinho de trem e um barco Não, tem uma coisa melhor Um kart Um kart de verdade A gente vai conseguir finalmente correr mais que o tiranossauro Primeiro o kart vai ser branco Depois a gente pode escolher a cor dele Eu vou tentar desenhar dois karts brancos Boa ideia Então agora eu vou desenhar ele no chão mesmo Pode ser aqui Vai ser 32 por 32 E aí eu vou desenhar ele visto de cima Tem uma roda aqui Outra roda aqui E duas embaixo Assim Ah não, elas não ficaram alinhadas Pera aí Colocar aqui E apagar isso do lado Beleza Assim Aí a frente do kart Ele tem um para-choque E no meio Vem assim Aí eu vou desenhar o eixo dele cinza O eixo na frente e atrás E aqui no meio É a parte que a gente senta e dirige o kart Tá ficando perfeito Igualzinho esse kart Aqui vai ser o acento dele O acento vai ser preto Não, preto é muito feio Vamos deixar um pouco cinza Cinza mais puxado pro preto Beleza Assim Aí tem o volante do kart também Desenhar ele aqui E ele liga com a parte da frente Bem assim Aí só fazer a parte de trás E eu acho que atrás é parecido com a frente Também tem um detalhe mais ou menos assim Perfeito Vou confirmar Ah não, de novo eu esqueci pra colocar dois Tem que colocar um dois aqui Dois Assim Pra aparecer dois karts Um pra cada um Vou confirmar E agora sim Legal Agora eu vou me virar e ver se apareceram Lovers Olha ali Tem dois karts Nossa Qual você quer? Mas cadê os corantes? Eu quero pintar Porque precisa de cor É verdade Olha aqui embaixo Tem a lata de spray E tem os corantes também De várias cores Tem azul Vermelho Verde e limão Amarelo E laranja Nossa, são várias cores Várias cores Pode escolher qualquer uma E aí, me joga mais um laranja Você tem? Tem, tem Opa, não Joguei a espada de TNT Aqui O corante Agora a gente faz assim A gente escolhe o corante E junta com a lata de spray No nosso inventário Eu vou escolher O verde Qual você vai escolher, Lopers? É, eu estou na dúvida Qual você acha que combina mais comigo? Dá uma olhada aqui O laranja Ou o azul? Não, o laranja O laranja combina bem mais É, assim Ah, então esse é meu carro Eu vou escolher o verde Mas o verde não combina comigo Eu só gostei do verde Aí, agora vamos apostar a corrida Ah, ah, ah Ah, tramei Você está preso Não Lopers, o kart não sobe montanha Olha o que eu posso fazer Eu posso carregar o meu kart Ah, então agora Eu quero te desafiar para uma coisa O que? Desafios de arremessos de kart Eu vou lançar o meu em cima dessa galinha Pera aí Vou mirar na galinha De novo Agora eu vou tentar acertar aquele aldeão Que está em cima da nossa cabeça Sai da nossa cabeça, aldeão Cadê o seu kart? Ah, está lá Eu joguei muito longe Vamos tentar chegar no tiranossauro de novo Uh, boa ideia Tem que colocar já no lugar alto Porque se a gente cair Não dá mais pra sair Não dá pra voltar Ele está ali na frente Eu estou vendo Nossa, vamos chegar bem perto do tiranossauro e fugir Tiranossauro, está me vendo? Ele não me viu ainda Eu estou sem medo dele Vamos acabar com ele Olha lá, tiranossauro Aê Conseguimos, derrotamos o tiranossauro Ele vai virar um fóssil daqui a alguns milhares e milhares de anos A gente tem que enterrar ele aí ou é só deixar ele? Então, eu acho que tem que deixar ele aí Só deixar ele e esperar Ou ele está dormindo e daqui a pouco vai nos dar um bote É melhor a gente sair correndo daqui Ah, deixa eu pegar meu kart Vamos embora Vamos embora Porque agora eu tenho outra ideia Vamos fazer um cookie malvado Um cookie malvado? Isso nem existe Ah, vai existir Lopers, achamos uma nova vila Eu não sei por que as nossas espadas de TNT viraram espadas de diamante A minha pelo menos está encantada Mas eu queria explodir igual antes Ah, essa aqui não explode mais Mas eu acho que agora a gente vai desenhar nessa parede aqui Eu vou deixar a resolução em 32x32 E a cor do cookie é uma coisa meio marrom assim Aí faz o formato dele redondo Beleza, mais ou menos assim E eu vou pintar dentro tudo de marrom Aí ele tem um pouco de chocolate Então eu vou pegar um marrom mais escuro Esse aí E vamos colocar umas bolinhas de chocolate em cima dele Esse aqui ainda não é o que tem vida Esse aqui é o normal Então vamos colocar 64 Pra eu ganhar uma pilha deles Assim, confirmado Lopers, fiz o desenho do cookie E agora? Será que apareceram? Eu não tô vendo nada não Só um golem Eu acho que o Minecraft não te entendeu Não, vou me virar aqui E olha lá Tá aqui Tá aqui do lado Eu não tinha visto Nossa Peguei aqui, tem 64 Pega a metade, Lopers Esse cookie tá muito feio Como assim muito feio? Tá muito feio Tá muito normal Eu tive uma ideia Qual é a ideia? Eu vou começar a criar uma coisa aqui embaixo Assim Aqui vai ter um olhinho Aqui vai ter outro olhinho Nossa, vai ser um cookie vivo Vai ser um cookie vivo Eu vou fazer agora os braços dele E as pernas desse cookie Olha só E agora, como a gente faz pra esse aí aparecer? Não aconteceu nada Será que funcionou? Eu acho que a gente tem que comer esse cookie O cookie já tá na nossa mão Nossa Apareceu um cookie malvado Ele explodiu Ele estava escondido dentro dos outros cookies Olha Ele explodiu e eu ganhei os itens Nossa Esse aqui tem até o rosto E agora, se eu comer esse Também vai aparecer o malvado Ele tá mais bravo ainda Mas com duas espadadas Ele já explode Sai daqui Cookie do mal Nossa, ele explode que nem um creeper Eu vou comer outro Ah Beleza, galera Eu cansei de desenhar coisa Eu acho que o Lopers também Não sei se vocês já conheciam o Lopers Mas ele tá com um canal novo Eu vou marcar aí na descrição Vão lá e conheçam o canal dele Ele também vai comentar aí embaixo Eu vou fixar o comentário dele Né, Lopers? Sim, isso mesmo Passe no canal novo Vai tá aí no comentário fixado Em algum lugar vocês vão achar o canal dele Beleza Deixa o like Se inscreva no canal Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Ah, e não esquece daquele comentário aí Falando qual é a próxima coisa Que vocês querem que eu desenhe Ah, a gente caiu no buraco Eu não quero terminar o vídeo no buraco Não, vamos sair daqui Vamos sair daqui Valeu, falou E até a próxima Fui Fui